Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, eu sou a Bruna Revelo, professora online especializada em bolos espatulados com o Butter Queen E eu sou o Fê Décima primeira live das 50 ganhadoras da consultoria, de uma hora de consultoria com a gente Da última turma do Beabá do Butter Queen 5.0 Hoje a gente vai falar com quem? Com a Helena Helena, bora falar com a Helena hoje, vamos aproveitar as dicas aí, que as dúvidas que a Helena possa ter, pode ser as suas também Então, bora falar com a Helena hoje, bom dia! Oi, oi! Bom dia, bom dia, vamos já chamar ela e colocar aqui Boa tarde de Moçambique Olá, de Moçambique Vamos já colocar ela aqui? Bora Deixa eu só responder aqui Olha, já está aqui, Nenena Brigadeiros Deixa a gente só conectar com a Helena E vamos embora Oi Oi Agora sim Tudo bem? Tudo certo Tudo certo também Maravilhoso Já está tirando as dúvidas Com essas lives Tá bom Legal Que legal Que legal Conta um pouquinho pra gente Conta um pouquinho pra gente, Helena Seu nome todo mundo já sobe, né? Mas o que você faz, onde você é Conta um pouquinho pra gente te conhecer um pouquinho melhor Antes de começar? Eu sou Helena Beatriz Nenena é meu apelido De sobeira Tenho 55 anos Três filhos Grandes Formados E comecei numa brincadeira Fazer brincadeira 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 Aí todo mundo foi pedido Aí eu caí Todo mundo cai Que é O bolo que quebra O bolo que não dá sustentação O medo E há um ano atrás Minha filha ficou noiva Minha caçula ficou noiva E falou assim Mãe, você podia fazer meu bolo de casamento Aí eu falei Opa Eu tenho que aprender a fazer bolo, né? Aí eu Ficou a pandemia É Sou uma pessoa de risco Que eu tenho um problema no pulmão Nada demais Mas Sarkoidou Nato Há dois meses E aí eu falei Bom Não é que eu estou em casa sem fazer nada Não vou aprender a fazer bolo E tentar fazer o que a minha filha pediu Que é o bolo que eu vou cancelar E aí A gente seguiu Seis meses E eu achava Que tudo que eu falava Era bem lógico E batia com o que eu falava, né? E aí eu falei Bom Eu nunca tinha comprado curso nenhum No bolo E falei assim Vai ser esse mesmo Que eu vou fazer Eu acho que a Bruna Vai poder me ajudar muito A resolver esses meus problemas E entrei no teu curso Muito feliz Acordei cedinho pra comprar E ganhar a minha casa Poder ter essa consultoria com vocês Que legal Que legal Eu acho que eu sou a mais velha da turma Não? Tá tudo me engano Não é Não, não é Não é, não Mas eu tenho aluno Acho que de 71 Se eu não me engano Ah, legal também Mas eu tenho 71 Mas tô feliz em dar esse passo Ah, que demais Tem o curso de vocês super completo Tenho computador com meu marido Pra abrir suas planilhas Direito Já me deu um laptop Ih, tô muito animada Que demais Ah, que legal E de onde você é, Helena? Eu sou do Rio de Janeiro Rio de Janeiro? É, do Rio mesmo Na capital Moro aqui em São Conrado Certo Mas assim Seu foco pro curso É fazer o bolo Descansamento da sua filha Olha Na verdade Eu me encantei com o bolo Tá Eu fiz já dois bolos Do curso Do Beabá Um foi do Flamengo Que tá aí no Store E o outro eu fiz Como um teste Foi um verde E eu gostei muito De fazer bolo Eu tive agora Minha geladeira Depois até vou lá mostrar pra vocês Está lotada de bolo Então eu tô Reagrada com bolo Entendeu? De repente Eu descobri Uma outra parte Da confeitaria O brigadeiro É muito sacrificante E eu não tenho Apoio na minha cozinha Então pra enrolar brigadeiro Nesse calor É um caos Já o bolo Eu vou levar Pra quadra da minha filha Essa que casou Vou levar pra lá Vou fazer espatulado lá Porque na minha cozinha Não aguenta E vou voltar Com ele pra geladeira Entendeu? E eu tive muita encomenda Tô com mais de dez bolos Pra entregar de hoje Pra amanhã Ô louco Uau Só uma encomendou cinco E aí outra encomendou dez Outra encomendou não sei o que Minha geladeira vai lotar Depois se der Eu vou mostrar pra vocês E aí eu queria muito Saber de vocês A opinião de vocês Do Instagram O bolo Dicas Se eu tenho que fazer Os recheios Se eu posso abrir Meu cardápio Essas dúvidas Que eu tenho Em relação ao bolo Entendeu? Porque agora Tá chegando o pedido Deixa eu abrir Aí eu queria saber Pra vocês Se eu não dar o cardápio Se eu posso Por exemplo Esses dez que eu tive Todos os bolos São de sabores infantis Doce de leite Com brigadeiro Brigadeiro branco Com brigadeiro preto E eu queria dar uma incrementada Entendeu? Botar essa limão siciliano Ganaches Aí como eu vou fazer isso? Como eu vou entrar com esse Novo público Que eu quero atingir? Entendi Vamos Vamos lá Vamos por partes Vamos Vamos lá Vamos focar Em um único ponto A princípio E a gente vai Aprofundando E indo pros próximos passos Então a sua primeira dúvida É como colocar Sabores novos No cardápio Pra atingir Um novo público É isso? Sim Também é A primeira dúvida Seria que passa Porque por exemplo O que eu falei Desses dez bolos A maioria foi bolo Sabor infantil Não é sabor infantil Sabor básico E eu queria pegar Pra fazer esses outros Diferentes Que eu acho Que eu tenho Um público legal Pra isso Entendeu? É Vou agradar Uma outra clientela Também Tá E você já O cardápio de bolos Você tem Já divulga isso Como é que você Tá trabalhando? Não Eu divulgo assim Eu tenho uma massa branca De baunilha Chocolate Que eu faria E os restos Eu gosto Brincadeiro branco Brincadeiro preto Leite Que eu já fiz Eu também Arretei o curso Não botei só Doce de leite puro Aí botei pistach E nozes Foi o que eu fiz Pra esse ano Tá Mas você tem Um cardápio? Quando o cliente Entra em contato Com você Tá Me mandou um whatsapp Me mandou um whatsapp Quero um bolo Helena E você fala Você manda o que Pra ele De informação? Eu pergunto Qual é a ocasião Porque isso Eu fiz loja de criança Eu fiz um curso também Sempre falo Pra perguntar tudo E terminar Com uma pergunta Então isso aí Já vem de vendedora Eu pergunto Pra quem quer É Se é de criança Ou adulto Tudo que vocês falaram Na live Até aí Eu também Aí quando chega No sabor É que eu empaco A opção de massa branca E chocolate E a opção de brigadeiro Você escreve pra ele Então Você fala Eu tenho massa branca Massa de chocolate E esses brigadeiros Sim Você não tem um arquivo Você não tem um arquivo Bonitinho em PDF Nada Não Então encontramos O primeiro passo É Encontramos a primeira visão Que você tem que fazer Você pode fazer Isso sozinha Você pode pedir Pros seus filhos Por exemplo Ou você pode Encomendar isso Pra alguém Fazer Hoje em dia Tem muita gente Online mesmo Que faz esse tipo De cardápio Faz bem bonitinho Bem arrumadinho Pra você Só ter que escrever O que você faz Porque assim Você só falar Pro seu cliente Ó Tô escrevendo lá No WhatsApp Eu tenho massa branca Tenho massa de chocolate Eu tenho brigadeiro ao leite E brigadeiro branco Eu só tenho isso Então assim Não tem como você ampliar Os horizontes Pro seu cliente Porque você só Tá escrevendo isso Quando você tem um cardápio E lá tá escrito Olha Eu tenho Massa de blueberry Com ganache Limão Ciliano Tenho massa de coco Com quatro leites E frutas amarelas Sim Você tá dando opção Pro cliente Do seu sabor De bolo Diferente Por exemplo Do mais usual Do bolo de leite Do brigadeiro Então tá escrito Que a gente consegue ver E aí pra ele escolher A gente é visual A gente precisa Tá vendo ali O que tá Se você só falar Pra ele Ah Eu tenho bolo de brigadeiro Ele vai Claro Ele vai só No bolo de brigadeiro Então você precisa Ter um arquivo Em PDF Bonitinho Pra você jogar Nos seus stories Também é importante Você jogar esse arquivo Nos seus stories Postar lá Bonitinho Colocar nos seus destaques Escrito lá Cardápio E pra também Mandar no WhatsApp Do seu cliente Pra quando ele Entrar em contato Com você Então o cliente Entrou em contato Com você Você vai fazer Todas essas perguntas E aí você Depois que você Souber tudo Olha Esse daqui É o meu cardápio De sabores de bolo Se você tiver Alguma dúvida Quanto aos recheios Eu posso te auxiliar Mas tá lá escrito O que você faz Porque senão Fica muito aberto Senão fica muito inaberto Eu fico enlouquecida Às vezes Vem uma variedade Grande E aí eu falo Gente Como que eu vou dar conta E assim Eu poderia Um cardápio aberto Pra esses básicos E um fechado Pra as combinações Que você sugere No curso Eu tô doida Pra fazer uma combinação Daquelas Eu acho Você tem que ter Um cardápio só E aí o cliente Vai ver o que ele quer Entendeu Porque se você Também Mas faz teste Você tem que fazer teste Primeiro faz o teste Pra você saber O que o seu cliente gosta Mas É bom você ter tudo Num lugar só Porque senão O cliente fica confuso Então você manda Um negócio Ah esse aqui É meu cardápio básico Mas esse daqui É meu cardápio mais Diferente Por exemplo Aí o cliente vai ficar muito Putz Mas ela tem dois cardápios O que eu faço E aí ele vai Tipo no mais fácil Aí ele vai continuar Porque ele é um bolo de brigadeiro Ele não vai Fizer diferente Entendi Entendi Entendeu Dá pra fazer super bem Mas assim Tem gente que faz Também esse tipo de cardápio Tem uma galera Que faz Que cobra de 50 a 100 reais Pra fazer formatadinho Bonitinho Às vezes é um bom investimento Que vale Pra quem não tem Outra habilidade É pra mexer no computador É pra ficar fazendo isso E tal Às vezes é um bom investimento Porque não é tão caro E a pessoa vai fazer tudo Formatadinho Bonitinho Pra você Entendi Vou Vale a pena Valeria a pena Eu trocar o meu logo Por exemplo Por exemplo Na sua caixa Na sua caixa tem uma tag Tem um carimbo Tem alguma coisa Tem um cartão Eu boto um cartão E eu etiqueta Brigadeirozinho na capa Ah, entendi É que a identidade visual É muito de brigadeiro, né? Então a gente tá Na cara Estampado Que é brigadeiro Às vezes a pessoa Pode ficar meio confusa Identificar que você Só faz brigadeiro Então talvez Vale a pena Eu dar uma repassionada Toda, entendeu? Fazer um novo corpo Mudar a letra Eu acho que você pode fazer Sim Que vai Vai voltado E assim Não A minha opinião, tá? Eu não acho que você deixa Não precisa deixar De fazer brigadeiros Porque um pode complementar O outro Bolo e brigadeiro Sim E Então você pode trabalhar Com os dois Mas o logo Tem que remeter a isso O seu logo Hoje É o seu logo A sua imagem hoje Esse cartãozinho Que você mostrou Ele tá muito Ele tá 100% direcionado Pra brigadeiros, né? É O visual aí Também é importante Pra começar a trazer mais Mais bolo E tudo mais É porque eu tô pensando Em focar mesmo Em bolo E o brigadeiro Hoje em dia é o contrário O pessoal me pergunta O brigadeiro E pergunta Faz bolo? Aí eu falo faço Mas eu quero virar o contrário Você faz bolo? Tem brigadeiro? Tem Você ser chamada Pra bolo E depois a pessoa Perguntar E brigadeiro Você faz também? Aí você faz Beleza Você quer inverter aí É o que eu fazia É o que a Bru fazia O foco dela era bolo E aí fala Ah, você faz brigadeiro Ou doce? Faço Aí ia pro Aí ia Mas as pessoas Nunca chegavam em mim Pra pedir brigadeiro Ou docinho Entendi É o que eu quero É O curso realmente Abriu um horizonte Enorme pra bolo Já comprei Zomar Já comprei chocolate Pra fazer Aquele chocolate É Muita coisa Tudo que Tudo que vocês indicaram Eu já comprei Pra botar em prática Vamos ver Ai que delícia Eu falei muito Então Helena De De cardápio Eu Eu Assim Pensando No que você tá fazendo Eu faria Logo de cara Agora O cardápio fechado Então assim Pensa em 5 opções De bolo Né Não vamos abrir Muito mais que isso Porque a gente tem 5 opções E vai ser um teste Né Então você vai ter lá Coloca esse bolo Que sai mais Que é a massa De chocolate Com o rechil De brigadeiro Né Isso sai bastante Principalmente Pra festa infantil Coloca aí uns De 2 a 3 Sabores Mais básicos Né O básico É usar brigadeiro Doce de leite Brigadeiro branco Não precisa Né Alguma coisa com morango Isso é mais básico E aí deixa 2 sabores Reservados Pra você fazer um sabor Mais Que você quer testar Um sabor mais legal Mas não tenta ir Pro muito diferente Claro Não tenta ir Pro muito diferentão Porque as vezes Você pode Né Deixar o público Mestre Você sabe Putz Esse aqui Eu vou continuar No brigadeiro Né Então Coloca assim Quais opções Uma de 2 Que poderia ser legal Olha Eu vendia muito Muito assim Igual água A massa de fogo E recheio de ganache De limão siciliano Que não é Não é um recheio Basicão Mas a galera Olhava e falava Uau Nossa Aqui deve ser Muito bacana Pode ser um ganache De limão siciliano Ele fica muito bom Muito refrescante Pode ser ganache Ou pode ser brigadeiro De limão siciliano Aí você que manda Tá Mas fica bacana Os dois E aí O meu preferido Que era o De 4 leitos Com frutas vermelhas Mas aí também Ele não é tão Diferentão Né Mas É É É É Pra algum Pra alguma Depende do público Ele pode ser bem Diferente mesmo Eu acho que ele é diferente O pessoal não tá Habituado Não tá habituado com ele É Mas assim Pensar em alguma coisa Por exemplo Igual eu falei Ele não é tão diferente Mas pro seu público Pode ser Mas é bom você Começar com esses Sabe Não começar com alguma coisa Por exemplo Ah igual que eu coloquei Lá no curso esses dias Que era doce de leite Com pastinha de ameixa Com ganache Meio amargo E pra ele de nozes Né Pode ser muito diferente O pessoal pode olhar E falar assim Muito diferente Né Meu Deus Será que essa combinação É boa Né A galera precisa te conhecer Primeiro Pra você tacar Um sabor tão Diferentão assim Então eu colocaria Uns 5 sabores Fechados de bolo Né Fechados pra meu cardápio Dá um nome pra eles É legal O pessoal Gosto de nomes Você pode usar qualquer nome Você pode usar Por exemplo O nome dos seus filhos O nome do seu marido Tem que ser O nome bonitinho Ah e o bolo estrela O bolo vado Sei lá O bolo que tem O legal é ser algo Que se conecte com você Que se conecte com você Então né Alguma coisa que remeta Porque o cliente é legal O cliente olhar E falar assim Nossa que bacana Olha que bonitinho O filho pro bolo Então é legal O nome do tênis Não sei Seguindo Tá Se vocês falarem com as outras meninas Eu já tô seguindo De botar personalidade Já postei Aliás A primeira aparição Ao público Ao vivo Foi quando recebi a caixa Né Nossa Fiquei muito feliz Que legal Foi linda Então vou começar A fazer O que eles falam Botar a cara Pra mostrar Quem eu sou Aí postei lá Minha publicação Agora daqui a pouco Vou botar no No Reels E assim Aí eu vou botar isso No meu destaque Né Meu cardápio Exato E qual Mídia digital Vocês acham mais legal O que que você sabe Ah É o Instagram O Instagram O Instagram Hoje tá muito em destaque Né O Instagram Manda em tudo Né É a mídia mais forte Que a gente tem Pra trabalhar hoje Mas assim Não Não deixe de lado E não esqueça Das outras Quando eu falo Das outras Sem ser o Instagram Uma outra mídia Principal aí Pra esse Pra esse nosso nicho De confeitarias E bolos E tal É o Facebook Então você tem que trabalhar Com as duas redes Aí Instagram e Facebook Mas o Facebook Você deixa ele linkado Com o seu Instagram A hora que você postar No Instagram Ele vai automaticamente Lá pro seu Facebook Também Então deixa As redes Legal Legal Mas também Você ativa Em comunidades No Facebook Né Procurar comunidades Do seu bairro De pessoas próximas A você Porque aí você consegue Divulgar o melhor O seu trabalho Pra pessoas Que realmente Estão perto De você Então assim Com certeza Deve ter Um grupo Uma comunidade Do Facebook Do seu bairro Aí você entra lá Pra divulgar Seu produto Então isso é muito legal Porque Quem tá lá Realmente Tá interessado Em saber Os produtores Ali da região Pra tudo ser mais fácil Pra ele Então a comunidade Do Facebook É bem bacana Pra isso É porque aqui no Rio A concorrência É grande Né Até uma amiga Filha De meu filho Comprou o curso De vocês Vem falar comigo Helena Você Entrou o curso Eu falei Entrei Eu falei Eu também Opa Que coincidência Que legal Muito bacana É Eu tenho três Cachorros Três goldens Também Então O pai dela É o veterinário dele Eu falei Helena Você também entrou Eu falei Entrei Muito bacana Ó E outra dica Que na verdade A gente Não sei se você viu Acho que foi na segunda-feira A gente tava conversando Com uma aluna Às nove da noite Com a Ana Pessoa E ela deu uma dica Muito legal Que o que ela tá fazendo Principalmente pra Porque por exemplo Você já tem Uma clientela De brigadeiros Você já tem um relacionamento Com o pessoal Via WhatsApp E ela deu uma dica Muito legal Que é a seguinte Você Dentro do WhatsApp Tem uma parte lá Que chama de status Esse status Esse status Do WhatsApp Ele é igual O stories Do Instagram E lá É E lá você posta Igual você estivesse postando No Instagram E tal E só as pessoas Que são os seus contatos No WhatsApp Que vão visualizar Ai que bacana Isso é muito legal Porque ai as pessoas Vão acompanhando lá Também E já sabem Nossa a Helena Que Pô já comprei brigadeiro dela Agora ela tá fazendo bolo Então ela já Já fica direcionada Marcou seu número Lá na agenda Ela vai conseguir ver O seu WhatsApp E vai ver O que você tá fazendo Exatamente Só pro WhatsApp Que eu vou procurar Assim É Ó Chama status Aqui ó Aqui tem uma bolinha ó Escrito Status E aí você clica no status Aí tem aqui em cima Ó Adicionar Os meus status Tá vendo? Aí abre a câmera Você vai lá Tira uma foto Ou faz um vídeo Do que você quer fazer E publica E aí ele vai direto Para os seus contatos Ai que bacana Isso é muito bom Porque as vezes A gente perde muito tempo Fazendo isso Para falar Eu tenho uma amiga Que vende perfume Né E eu acabei de abrir aqui O status do WhatsApp dela É E olha que legal Ela faz ó Olha só Quanta quantidade pronta Entrega Pra eles Porque ela vende perfume Aí ela coloca aqui ó Aí você vai vindo pro lado E se você quiser falar com ela É só você arrastar pra cima Porque você já tem contato dela Tá vendo? Ai que legal Aí ó Pra elas Aí ela coloca tudo Que é pra elas Então ela vende Ela tem muito contato Essa amiga minha Ela vende muito 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 Pra pessoa Assim Fisicamente Não tão online Então ela tem Muito contato A lista de WhatsApp É gigantesca Então ela coloca Todo mundo Já ouvi de vocês Nas primeiras Leva pro WhatsApp E tá o pedido Eu tô com uma Uma WhatsApp Eu vou dar pro WhatsApp É porque esse Esse contato Né É muito importante Aí você tem Na sua lista Aí já era Você tem o contato Da pessoa Você consegue entrar Em contato Facilmente com ela Criar uma relação Uma proximidade E esse status Do WhatsApp Permite fazer isso É algo que Particularmente A gente não Utilizava A gente sempre Utilizou muito Stories Facebook Eu acho que nem A gente É talvez Talvez Não mas eu digo assim Hoje em dia É algo que a gente Não passava A gente não sabia Nem como funcionava Pra falar a verdade É porque não faz Parte do nosso Dia a dia Mas a gente Gostou bastante Da dica Da aluna Da Ana Pessoa Que isso daí Pode ser algo Ela falou Ela disse que postou E tira dois pedidos Do que ela postou No WhatsApp Tipo nada É porque as vezes A pessoa tá assim Ai em quem eu vou Comprar bolo Mesmo na pandemia Ai quem tá Que tá fazendo bolo Ou brigadeiro É Aí você manda Uma foto Pronto É até um contato Pessoal seu Que não fala Com você Tem tempos Que não te segue Em rede social Mas tem seu telefone Sabe Aí ele vai lá ver Puts Olha que legal A Helena tá vendendo bolo Exato Que tão bonito Vou comprar E vai lá e tem contato Com você Exatamente E assim Ó mas de tudo isso Assim O primeiro passo A primeira regra Que você tem que fazer É criar facilidade Pro seu cliente E a facilidade Você cria Com O primeiro ponto É cardápio Você tem que ter ele Formatado É É uma obrigação Aí Você tem que ter ele Formatado Pra na hora que o cliente Entrar ou no Instagram Ou no WhatsApp Ele já ter Primeiro ícone Ele vê Você cria facilidade E aí o relacionamento Fica melhor Entendi Isso eu vou fazer Pra alguém Com mim Contar esse Deu Que é Blueberry Vai ser sucesso Vai ser sucesso Pois é Ai eu tô doida A fazer Já comprei Já reduzi Já fiz Um cliente Que num dos cinco bolos Vinha um mês Nada Um brigadeiro O povo não sabe O pessoal não sabe Eu vou fazer um teste Mandar Eu tenho mais clientes Aqui que Também São boas Tipo blogueiras Aí eu vou mandar Pra eles Pare Ah que legal Exatamente Faz isso Faz isso porque Elas vão divulgar Mas lembra que Isso é muito importante Quando você vai enviar Alguma coisa pra uma Influenciadora Não é obrigação Dela postar Algo que ela não está Sendo Então Você tem que agarrar Ela de um jeito Muito legal Pra ela postar Seu produto Então tem que ser Alguém que você Se identifica Escreve uma cartinha A mão Fala um pouco Da sua história O que você faz O que aquele bolo Significa pra você Que você gostaria Muito que ela Provasse Não pede pra ela Postar Aí em nenhum momento Você cobre isso dela Então sempre assim Com muito carinho Com muito amor Porque ela vai Sentir isso de você E ela vai postar Assim com muito carinho Né Mas a gente Não pode Ah eu quero Não post Nem pode né Porque se eu estou Dando né É isso Eu fiz Eu fazia Pode falar No início Daquilo Eu fazia Muita parceria Muita Mas muita Lá embaixo Do meu Instagram Você vai ver E essas pessoas Acabaram Viraram amigas Eu não acredito Se eu mandar Para as pessoas Elas dão Um carinho E falam Que bolo Que eu fiz Muito Legal E é engraçado Que o meu É agradável A idade De meus filhos Um pouquinho A idade de vocês Não é? E é essa A minha Que eu quero pegar Eu acho Eu acho que o sabor Vai dar bastante Vai Ó E quando você estiver Divulgando Quando você estiver Divulgando E fornecendo Esses bolos Para essas pessoas Que são mais influentes Aí na internet Para elas Com a intenção Delas divulgarem Tudo Você Não fala Se você falar Para divulgar Pedir E tal A pessoa já fica Meio assim Ah não Não vou fazer Já é meio Que bloqueio Aí O segredo É você Fazer com bastante carinho Que a Bru comentou E falar E assim Ter muito desapego Em relação Aí Sabe Ah Posta Eu quero que você Experimenta E tal E é isso Sabe Exato É novidade E tal Você mostra Um certo desapego Exato É um produto Que é uma coisa Bem diferente Um deles Sabores Diferentões É Ó Esse Esse aí De frutas vermelhas É Pra mim É Nossa Nossa Eu não Eu não posso dizer Que é meu Eu não posso dizer Eu não sei nem se é mais meu preferido Porque surgiram outros É Eu não posso dizer Eu não posso dizer que é meu favorito Mas acho que tá na lista aí De um dos que eu mais gosto É que o seu preferido É o Débios É Que ela já fez Meu preferido é o Débios Bem pedido E meu marido Que não gosta de chocolate E eu falei Ah vou testar O Débios Que é um bom Eu expliquei Todos me explicaram Ele é muito chato Essa vez Eu falei Massas Teve uma Que batumou Como você chama Né Eu vou fazer Essa De marcar Ele Leandro Tem umas pedrinhas dentro Eu falei Não acredito Aí tive que fazer tudo Ah Ele sentiu É Sentiu Aí eu falei Sabe qual é o nome disso? Batumar Só disso que eu ia falar Eu falei Não ia dizer Mas também eu ia falar Que você percebeu Eu falei Nossa E ele é a mão Não é muito É muito Ele é o meu favorito É o meu bolo favorito Você pode colocar aí No seu cardápio Com um nome diferente Por exemplo Ah é bolo de chocolate Tem muita gente Que olha o nome Né Que se a gente for traduzir Ao pé da letra O Devil's Food Cake É a comida do diabo Né E É Ele é Então às vezes Você coloca ele No Impactado Assim No seu cardápio E quem fala inglês Vai olhar e vai falar Hum Bolo é mesmo É Se a pessoa não conhecer bolo Se a pessoa não conhecer bolo É porque é o nome Tradicional dele A receita Chama Devil's Food Cake É igual Red Velvet Né A receita do Red Velvet Chama Red Velvet Por conta de toda a história Que ele traz E tem que ser aquela receita Né O Devil's Food Cake Não é uma massa Manteigada de chocolate Com ganache Ele tem toda uma técnica Por trás dele Ele tem outras características Da massa Tem outras características Do ganache E por isso Ele tem aquele nome Ele é um bolo tradicional Que chama Devil's Food Cake Né Não adianta você Querer discutir Com a pessoa que viu o nome Há anos atrás Só que Você pode colocar ele No seu cardápio Com outro nome Com outro nome Isso é um Devil's Food Cake A não ser que Porque assim As pessoas têm muito preconceito Se você tá num restaurante E você vende um Devil's Por exemplo Eu sou um restaurante Que sirvo comida americana Igual a condimento Que tem aqui em São Paulo Que eu vou muito Eles fazem muita Eles têm muito Uma pegada americana E eles têm lá no cardápio deles Uma fatia de Devil's Food Cake Só que ele já tem toda uma história Eles explicam a história Para o cliente dele Sabe? Tá tudo muito explicadinho Você não Você quando você coloca Pá Devil's Food Cake Seu cara A pessoa vai olhar E falar assim Nossa que bolo é isso Não quero Coloca um nome diferente Bolo de chocolate tudo Né Pega um nome mais Diferentão E dá o nome pra ele Eta ele, né E o pessoal O que você falou Tem falado muito nas lives O pessoal realmente Não sabe De nada Sabe? Não fazem noção Do que um bolo é feito Não sabe noção É Um devil É incrível Fazer Stories falando O que é maçã Do que é ganache Porque o pessoal não sabe É uma vontade Sim 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 Ai graças a Deus Posso fazer o que eu quero Porque o cliente não vai achar ruim É Que rola, né De dar uma sujeição É Se os seus clientes soubessem Eles mesmo fariam Não precisariam de você Né Se eles soubessem Eles não iam contratar a gente Pra fazer nada Por exemplo Se as pessoas soubessem de tudo Não precisaria eu vir aqui Ensinar ninguém Então é Bom pra gente Né Às vezes são coisas óbvias Que a gente não consegue Encar o que que é Sim Sim E uma coisa que eu tava Olhando Nas suas redes sociais Até no Instagram É de você Realmente ter essa Você começou a fazer agora Mas Colocar isso firme mesmo De ter essa conexão Com o seu cliente De estar presente Diariamente Aí nas redes sociais Então Você É É importante você fazer Um calendário de postagens Então o seu calendário O seu calendário de postagens Ele vai ser de segunda a domingo É No mínimo De uma postagem por dia É Aí às vezes você fica empolgada E fala Nossa hoje eu fiz tanta coisa Hoje eu vou postar três Não faz isso Espera Guarda Exato Guarda E aí você vai postando Ao longo dos dias A não ser que você chega No momento e fala Nossa eu tenho tanta coisa Que eu acho que uma postagem por dia Pra mim já tá no limite Aí você vai pra duas por dia Mas não pode Assim Um dia ser três O outro não ser nada Ou um dia ser quatro No outro ser uma Tem que ter uma frequência Meio que ideal Isso porque o algoritmo O algoritmo do Instagram Também reconhece isso Entrega melhor Pro seu público Então É Tenha um padrão aí De postagens Diárias E um horário Marque-se isso daí Faz um calendário de postagens Em relação aos stories Pode botar É Ou não Tem que segurar Tem que postar Não Stories você não segura O stories é o que você fez No dia Você posta E no stories Você tem que ter aí Pelo menos aí O mínimo de 10 a 15 stories Por dia O stories Você está contando Uma história Porque o nome dele É uma história É uma história Eu não acho legal Por exemplo Tem gente que grava tudo Salva E depois edita E você está perguntando Não gosto Tem que ter naturalidade Tem que ter naturalidade Tem que ser ali Na hora que você está fazendo Bonitinho e tal Por exemplo Hoje então Vai começar minha produção Você pode mostrar um pouquinho Da sua produção Que você vai fazer hoje Então você está batendo Uma massa manteigada Aí ela ainda crua Mostrar para o seu cliente Olha que linda Minha massa manteigada Imagina ela Conta toda uma história Então hoje eu vou fazer brigadeiro Mostra a matéria-prima Que você usa Para fazer seu brigadeiro O cliente dá muito valor Para isso Porque tem gente Que usa só porcaria E a diferença é grande De preço e de paladar Exato A diferença é muito grande Tem gente que usa Chocolate fracionado Para fazer brigadeiro Então assim É muita diferença O cliente não sabe O cliente não sabe Então mostrar Mostra um pouquinho Mostra um pouquinho Do seu dia a dia Então por exemplo Saiu da produção Tranquei a cozinha Olha que legal Eu tenho três goldens Olha que lindo Agora eu vou passear com eles Mostra um pouquinho Da sua vida também Não tem problema nenhum Você mostrar um pouquinho Claro que você não vai mostrar Cachorro o dia inteiro Mas você pode mostrar ali Um pouquinho da sua vida Mostrar um pouquinho Dos seus filhos Um pouquinho da sua rotina Mas sempre assim Contando uma história Então por exemplo Eu vou hoje Toda a minha produção hoje É de ganache Então vamos falar de chocolate Vamos falar do creme de leite Que você usa Mostrar a diferença Para o cliente Olha isso é diferente Daquilo Tem muita gente Que trabalha Com cobertura fracionada Cobertura fracionada Não é chocolate Você sabia? E vai educando O seu cliente Para quando ele chegar Até você Ele vai saber Que você não trabalha Com cobertura fracionada Que você não trabalha Com margarina E mais importante Ele vai saber A diferença de um para o outro Porque para eles É tudo legal Margarina e manteiga Que diferença que tem Tudo manteiga Para todo o pessoal É tudo manteiga Para eles Não é tudo manteiga Então assim A gente educa O nosso cliente Para quando ele for Comprar nosso bolo Ele não fala Nossa que caro Mas ele vai saber Por que tem um preço Mais elevado Que o da vizinha Que faz brigadeiro Com cobertura fracionada Ele vai entender O porquê E quando ele for Ele vai entender Mais ainda É verdade Agora juntando isso O que você falou Dos produtos Em relação A precificação Porque o meu preço Não é barato Eu fiz logo Que você te seguia Ou quando eu comprei O curso Aquele bolo de chocolate Com morango Eu postei Com duas camadas O bolo não é barato É um bolo caro Você acha que você Eu vou chamar Porque eu mudei O tipo de massa Porque eu mudei O tipo de cobertura Ou eu vou gradualmente Subindo o preço Aí você tem que Assim Se o cliente Já está habituado Com algum valor Já conhece Algum valor Que você trabalhe Seu Não da concorrência Seu Se ele já está Já conhece Algum valor seu E você quer E você Viu que esse valor Que você fornece Está barato Você não pode Simplesmente falar assim Ah, o bolo Que custava R$100 Hoje custa R$200 Você vai perder Você não vai conseguir Pedido para isso Então você tem que fazer Uma mudança Gradual A não ser Que você esteja Colocou na planilha De precificação Que a gente tem lá A não ser Que você colocou Na planilha E esteja dando Lucro negativo Ou seja Você está pagando Para fornecer Aí não Aí para Tem que fazer Uma mudança Brusca Agora Caso contrário A sua lucratividade Está muito baixa E você quer Aumentar Essa lucratividade Porque você Viu ali Que não está O suficiente Está trabalhando Com uma margem Muito pequena Eu recomendo Você fazer Uma Uma mudança Gradual Então subir Ele De forma Escalada E não dar Uma pancada De uma vez Mas já Tem um planejamento Para isso Então falar Eu vou fornecer Isso daqui Avisar Os clientes Mandar Mensagem Para todos Os clientes E falar Ó A gente está Fazendo Eu estou fazendo Uma reestruturação Estou formatando Todo o meu cardápio Nós iremos Ter um aumento De preço Deixar o cliente Saber Aí até você Usa isso E fala Nós iremos Ter um aumento De preço Caso você Tenha Alguma encomenda Se você já quiser Deixar Agendado Sei lá Nos próximos Dois dias Já deixa Porque a gente Vai ter um aumento De preço A partir do dia tal E coloca uma data E deixa ele Informado sobre isso Porque isso faz parte Do relacionamento também Você se preocupa Com a imagem Do seu cliente Você se preocupa Com aquilo que ele Está pensando Sobre você Sabe Então tem que ter Essa comunicação Aí fluida E você tem que Informar Aí informou Fez um aumento De preço Ali que já Você está mais Assim Mais tranquila Já não está Trabalhando Com uma margem Tão baixa Aí você vai Utilizar isso Com o tempo E aí você vai Escalando isso Ao longo Do que for passando Não faz Uma mudança Bruta Senão pode Ter problema Preço no cardápio Também não Né? Não Preço no cardápio Tem que ter Tem que ter Tem que ter Tem que ter Aí pode ser 15 centímetros Tanto Bolo De 20 Tanto Exatamente Uma parte No caso Porque a decoração Também Vai fazer Diferença É Então você vai Colocar assim Seu cardápio Você tem que Colocar bem Em cima Antes de começar Os preços Valores Para bolos Espatulados Como por exemplo Sem decoração Valor de decoração Custo extra Alguma coisa sim Né? Valor de decoração Personalizado Você tem que colocar Que é um produto Personalizado Mas que Por exemplo O cliente quer O bolo de brigadeiro Com massa de chocolate Espatulado com branco E listradinho Né? Só listradinho Ou então Oi? Eu tenho uma vontade De fazer esse listradinho Ou então Igual esse daqui Que você fez Que é só Espatulado com duas cores A gente já coloca Uma margem Aí quando a gente Vai calcular Esse preço Desse bolo Que a gente pode Trabalhar com cor Também no Butter Queen Então coloca lá É... Isso não vai aumentar Isso não vai aumentar Porque a gente usa Dois gramas De corante em pó Por exemplo Para fazer Não é nada Mas é muito Porque dois gramas De corante em pó É caro Não é tão barato Então assim Eu não posso Simplesmente dar Dois gramas De corante em pó Para o cliente Né? Então você já coloca Isso nos seus custos Para você ter Um bolo espatulado Colorido Que o preço é X E aí se o cliente Quiser por exemplo Flor Isomalt Macarrão Qualquer outra coisa Do tipo Que não está dentro Dos seus custos Isso é um produto Personalizado Mas você deixa Lá claro Para o cliente Se ele quiser Simplesmente Um bolo espatulado Um listradinho Um cachepó Alguma coisa assim Esse preço é tanto Mas que os personalizados A gente vai conversar E vai sentar Para ver o que você quer Para calcular O preço a mais Que vai ficar Entendi Agora eu também Não sou obrigada A ter todos os bolos Para o origami Eu acho que eu não teria Paciência para fazer Eu não preciso Não, tira ele Tira ele Tira ele Faz e se identifica Tá? Eu mesma Hoje sou possível Que o bolso Que é passar louco Para o origami Até botei Um comentário Falei Gente, isso aí é para doido Para cobrar Para aquela dobradura Toda perfeita Depois tem que tirar O chicolá E não quebrar Eu já soube Eu vou até Fim, imagina? Não, ele é cruel Ele é muito Trabalhoso Ele é muito trabalhoso E assim Não só trabalhoso Ele é para alguém Que já faz bolos Há algum tempo E que já tem Uma clientela fiel Que se você colocar Um bolo diferente desse E cobrar o preço dele Porque ele tem que cobrar O preço que ele vale Né? Cobrar o preço dele Tudo bem A clientela vai ver E vai falar Caramba Que da hora Esse bolo é o que é Ele vai pagar O preço que ele vale Não vai estar nem aí Agora Para quem está começando Já jogar o bolo desse Logo de uma vez Se assusta pelo valor dele Porque se você cobrar barato Cara, é no mínimo Duas horas a mais Que você vai gastar Para fazer um bolo desse Não estou falando de É, ou mais Para quem está começando Pode ser até mais Então, assim São horas que você poderia Ter feito outro bolo Né? Então Para quem está começando Cobrar barato Por esse bolo Não vai ter É um bolo que tem que ser Cobrado mais caro mesmo Do que ele tem No valor dele É o que você fala Falou para as outras pessoas Ah, você faz um bolinho Não Eu não faço um bolinho Um bolo só Tudo é difícil Você tem que pegar o ponto No lugar é massa É complicada Tem que criar um bolo Para não ficar Falando na mesma Então Não é só um bolo As pessoas falam Ah, eu queria um bolinho Simples para as outras pessoas Desde quando Um bolinho simples Para as outras pessoas É um bolinho simples Não é Mas não Mas olha só Fica nosso coração Poupitando E vou falar assim Até As pessoas Quando elas Estão na posição De cliente Estão querendo Comprar Elas tendem A falar De uma forma Meio que Não diminutiva Mas de uma forma Mais simples Para poder Já passar uma imagem E falar Olha, eu não vou pagar caro Tá? Eu quero um negócio Bem baratinho É, eu quero um bolinho É, eu quero um bolinho Porque um bolinho Tem um precinho Sabe? Tem esse link Pode ser até inconsciente Mas tem o link Exato Então assim Você na sua tratativa Com o cliente Se ele vinha assim Ah, eu quero um bolinho Para tantas pessoas Você fala Ah, que legal Aqui a gente Eu forneço Não sei Eu forneço prazeres Eu forneço momentos De felicidade Você ter um link Uma conexão Que você passa Uma imagem É Você passa uma imagem Além do bolo Sabe? Você tá ali Fornecendo algo Pra ele Que é um momento especial É um momento Que ele vai tirar foto É um momento de recordação Que ele vai guardar Pra vida inteira Você passa realmente Um momento muito especial E você tem que transmitir Pra ele O bolo Todo mundo vai direto Pro bolo, né? Exatamente E também Se eu vou conseguir fazer Acredito que eu vá Mas Claro que vai Pelo amor de Deus Mulher Com certeza Com certeza Não tem dúvida disso Eu não tenho dúvida Que você vai conseguir Com certeza E aí quando você fizer Eu quero ver a foto Você posta no Instagram E posta lá no nosso grupo Do Facebook Marca a gente Quando que é esse casamento? Pois é Ela tava marcada Quando que vem É de 29 do 6 Mas eu tô pensando Em prorrogar A pandemia, né? Porque se não tiver vacina Eles não querem fazer Aí vão pra 20 Vai ser 30 de abril Até lá Tem muito Ixi Se for até junho Você já tem tempo de sobra Se for então Pra 2022 Meu Deus Vai fazer igualzinho No meu Vai fazer com o pé Nas costas Não tem nem dúvida Olha Chego lá Com certeza chega Mas vai chegar Não tem nem dúvida Agora esses bolos Eu fiquei surpresa Eu dava pulos de alegria A gente tem um grupo Da família Eu falei Gente Vocês não acreditam Eu tô em mais de 10 bolos Então vão ficar todos lindos Na geladeira Eu fazei uma geladeira minha Tô fazendo ali certinho E depois vou postar E vou fazendo com vocês Ai Que delícia Que delícia Demais 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 Me deram um Um novo Sabe De estudar De pesquisar De fazer De errar Nossa Foi muito bom Acho que foi o melhor Que eu fiz Nesse curso Foi comprar o curso De vocês É muito gostoso Quando a gente tem isso É É verdade E sai direito Eu até antes De comprar o curso Eu tenho alguns Outros mais baratinhos Com baratinhos Então eu fui ver a receita A base de água Eu falei Gente Como é que uma pessoa Vende um bolo A base de água Não tinha nada O próximo bolo Vai ser bem comprado Aí foi o que eu Agradei vocês E fiquei esperando lá Para comprar Demais É Eu tô muito feliz Vocês não sabem Quanto vocês me fizeram felizes Nossa Muito melhor Que qualquer coisa Foi esse ânimo Que eu ganhei Muito bom Que bom Para a gente Também A outra coisa Que eu tenho Assim É Para ou não Para ser MEI O que vocês acham? Cortou um pouco Volta Por favor De fazer o meu MEI O que vocês acham? Se eu faço Ou não faço Eu acho Eu acho Eu acho Que você faz Por que que eu tô Dizendo isso? Porque o MEI Ele tem um custo A despesa Que você vai ter Mensalmente Ela é muito pequena Então ele tem o custo Se eu não me engano Acho que de Cinquenta e seis reais Que você tem que pagar Uma taxa E é uma taxa Muito baixa Para o profissionalismo Que você vai passar A demonstrar E aí você pode Até expandir isso Como você já é uma pessoa Que já tem Já tem clientes Por exemplo Se você fosse começar agora Estou começando a fazer bolo agora O que que você recomenda? Eu não recomendaria Acharia melhor Você ter uma bagagem De experiência primeiro Para depois Você criar um MEI E aí sim Começar a fazer Esse fornecimento No seu caso Já não No seu caso Você já tem Uma clientela Já tem uma lista De clientes Tudo E aí eu acho Que você consegue Ter o MEI E mostrar mais profissionalismo Então aí você consegue Expandir Por exemplo Ter uma maquininha Para facilitar E hoje tem Bem onde dá para vender Com a pessoa física Hoje também Como pessoa física Você consegue Mas você consegue Vender para a empresa Você consegue Fornecer para a empresa Eu fornecia muito para a empresa Porque empresa Você precisa emitir Nota fiscal E eles demoram Um pouco mais de tempo Para pagar Eles não pagam rápido Mas assim Às vezes São pedidos grandes Às vezes eles querem Sei lá Fechar O aniversário do mês Todos os meses De todos os funcionários Bolo para a dedela Entendeu? Ou então E a gente fazia E a gente fazia muito Então Para o final de ano Eu quero dar uma caixinha De brigadeiro Para cada cliente meu Sei lá São 300 De brigadeiro Proporção menor Brigadeiro No caso Ah então Mas o bolo Você pode fazer Então assim Ah é aniversário do mês É aniversário da empresa Eu fazia muito aniversário De empresa Então assim Ah é nosso aniversário De 10 anos A gente quer um bolo Ah legal Só que aí você tem Que emitir nota fiscal Ou então Você quer entrar Em alguma plataforma De aplicativo Um iFood Da vida Não sei quais Que tem aí no Rio de Janeiro Mas Você consegue Encarcar no iFood Num rap Qualquer coisa E vender por exemplo Fatia de bolo Exatamente Sabe aquele Você assistiu Um módulo novo Que eu coloquei No curso De ensinar A fatiar o bolo E embalar Então Eu assisto Maravilhoso Você pode vender Num iFood Da vida Bolo em fatia Legal Porque o aplicativo É legal Porque ele te escala Te dá visibilidade Te dá visibilidade E aí o que você faz Na venda do aplicativo Você vai ter um cartãozinho Seu com seu contato direto E aí a pessoa Pra encomendas Depois ela não vai Entrar lá no iFood Ela vai Por exemplo No iFood Você não vai vender Um bolo inteiro Porque é perigoso Mandar um tombo E tal Mas você pode mandar Um folderzinho Explicando como é O seu trabalho Que você trabalha Por encomendas Pra bolo pra festa Pra casamento E tal E aí a pessoa Vai ter seu contato Ela vai primeiro Degustar o seu bolo Vai falar Uau que bolo gostoso Imagina esse bolo Então é minha festa E aí ele vai Comprar depois Vai manter o seu contato Vai te seguir no Instagram Vai ver o que Eu conseguia muito cliente assim Porque eu vendia muito Os aplicativos Eles escalaram muito Meu negócio Porque eu tinha Muita visibilidade Porque sai muito Porque é um produto Mais barato Uma fatia de bolo É muito mais barato Que o bolo inteiro Exato Então você consegue Até provar Então você por exemplo Pode fazer essas fatias Que eu ensinei E deixar tudo congelado De bolo Que você já faz Já tá dentro Do seu cardápio Deixa tudo congelado Embaladinha Uma por uma Saiu pedido Coloca na caixinha Uma coisa bonita E tal E envia Aí no Rio de Janeiro Enquanto o motoboy Sai e chega na casa O cliente E o fatia do bolo Já descongelou Já vai estar perfeito Pro cliente comer Nem se preocupa Cai Tá congelado Imagina 40 graus Entrou no motoboy Chegou no cliente Já tá maravilhoso É exatamente Já vai chegar bom né Já vai chegar perfeito Vira e mexe Fala Ai mãe Sabe fazer bolo Essa semana Eu falo não Antes de comprar Hoje em dia Se fizer bolo Eu vou pra cozinha Fazer Mas Ai mãe Então eu vou pedir De tal By food Não vai pedir Porque eu não vou fazer Bolo essa semana não Mas eles pediram Muito bolo Essa pandemia Muita gente pede Eu por exemplo Tenho muita vontade De comer um doce Que não é meu A gente fica Desempacruçada Faço bolo toda hora Eu aguento mais Mas eu tô com vontade De comer um doce Não mas é Pra você ter diversificação Pra você diversificar E ter mais cliente Então assim Uma galera Entra no iFood Depois do almoço Eu quero um docinho E você tá fissurado Por um doce Aí você vê lá Uma fatia Nossa um bolo Deves Um de limão Caio bem Caio muito bem E aí você vai vender Super bem E você vai conseguir Escalar seu negócio Mas você precisa Do MEI pra isso Porque o iFood da vida Você não consegue Entrar pessoa física Você tem que entrar Pessoa jurídica E ó O MEI O MEI pra você abrir Você sabe Que você consegue abrir Em uma semana Você tem O CNPJ Já tem o MEI É muito prático É fácil Lá no curso Na aula de contabilidade Tem o site Até pra você entrar Que Lá tem Explicando um pouquinho disso E Outra coisa Se você Por exemplo Falou Então tá bom Decidi Vou fazer o MEI Aí você vai ter O seu custo lá Esse valor que eu tô falando É próximo Mas alguma coisa Próxima disso R$56 por mês Então é o custo Da minha taxa do MEI Eu vou emitir O boleto Pra poder pagar isso O que você vai fazer? Você vai pegar Essa taxa de R$56 Lá na sua planilha De precificação E vai colocar ela lá Como sua despesa mensal Pra todo produto Que você fornecer Ele já pagar Um percentual Dessa taxa Então o seu custo Tá sendo pago Por aquilo que você Tá vendendo Entendeu? Você não pode Simplesmente ter prejuízo Com isso Entendi Porque suas planilhas Realmente são Nossa Nossa E tá ficando melhor Eles vão atualizar Eu falo Entra na planilha dele Vai ver O que você vai precisar Que eu trago pra você Não dou Mas Ela pediu pra mim Aí falou Entra lá na planilha Pertinho Pra gente não Desperdição Eu falei É verdade Ele já sabe Arrasou Arrasou Nossa Que maravilha Gente Agora outra coisa E como eu faço Pra acessar Apesar de que agora Nessa pandemia Eu não sei nem se tem Essas empresas Como eu poderia entrar Nesse nicho Que você Pedia tão bem Uma coisa que eu tinha vontade Eu acho que Por exemplo As pessoas que você Fornece As pessoas físicas Que você fornece Elas Elas trabalham Em algum lugar Então assim O caminho que a gente Tinha Muito mais simples E muito mais fácil E é onde a gente Conseguia muita abertura Era fazendo isso Entregando Fornecendo Pra essas pessoas E aí você pode fazer Algum panfletinho Alguma tag Alguma coisa Fala Tem algum evento Empresarial No seu local De trabalho Tem alguma coisa Conte com a gente Também A gente pode Estar fornecendo As coisas E aí você já tem Uma porta de entrada Entendeu Esse seria o caminho Mais fácil E sem você ter Nenhum custo extra Mas assim O público melhor Pra atender É a pessoa física Tá Empresa É legal Atender Empresa Porque as vezes Pede em grande quantidade Só que em empresa A gente tem que ter caixa A gente tem que ter tudo Bem certinho Porque eles demoram Pra pagar Eles demoram De 45 a 90 dias Pra pagar Depende Isso vale a pena Então assim Então caixa É um fôlego Muito grande Muito grande Pra você atender Empresa Então É legal Você continuar Ali na pessoa física Talvez entrar no iFood Pra escalar Cada vez mais A pessoa física Porque entrar Na pessoa jurídica Entrar pra vender Pra empresa Pode começar Com a sua vida Porque você tem que ter Muito fôlego Pra vender pra empresa Isso é verdade Receber depois A gente quando Vem atender A pessoa física É participado Às vezes recebe Tudo antecipado 50 mil Já é Exato Exato Meu marido E ele fala Eu não acredito Óbvio que as proporções São bem diferentes Ele fala Nossa você recebe Tudo a vida Ele vai receber Uma fatura É um parto Coitado Então eu vou pensar Se eu vou realmente querer Porque hoje em dia Eu recebo antecipado Sim E é o certo Você tá certíssimo Tem que ser assim Agora com a empresa A tratativa Acaba sendo um pouco Diferente Porque ele tem As políticas deles Se a gente tá Se tiver disponível A fazer A gente tem que Obedecer as políticas Que ele tem É, então eu acho Que eu não quero Empresa não Eu vou cortar aqui Do caminho Não vou querer não É, o iFood é legal Pega esse cardápio Que você vai montar Se futuramente Você entrar no iFood Sim Põe essas fatias todas Porque o pessoal Vai Vai se atrair por isso Entendi E aí é pra fazer Como você falou Fazer o bolo normal Corta e fatia, né? Tem um pouco de Não Não Pra vender o iFood Vende igualzinho A aula que eu coloco De bolo degustação Aquele bolo retambular Que eu corto As fatias quadradinhas Pois é Faço exatamente Como você fez na aula Exatamente igual Então Pesa os 100 gramas, né? Você pode colocar A grama que vai Precisa, né? Não, não precisa Porque você vai vender Por fatia Assim Quando você fizer Aquele bolo Corta por espessura Não fica na maia do peso Não pesa Corta um E dá mais A menos Não pesa Vai na É claro Pra você precificar Você tira a espessura Que você sempre vai vender Pesa Pra você saber Quanto que vai ser O valor de cada um deles Mas depois Só por espessura Ah, então a espessura Vai ser um dedo mesmo Vai ser dois Sei lá E aí você Depois vai cortando Só por espessura Não cai na noia do peso Porque senão Você vai cortar Um com oitenta Um com oitenta Um com oitenta e cinco E vai ficar naquela Né? Vai por espessura Tá Tá bom Tá ótimo Deixa eu ver se eu tenho E essas dúvidas que eu tinha De se eu abri o meio ou não Se eu tinha que ter Todos os bolos de moda Tipo origami Enfim Não tem Não tem Não tem Acho que a gente conseguiu Passar por todos os pontos Espero que Espero que a gente tenha Te ajudado, Helena Acho que Nossa, eu tô muito Você tem um potencial Grande Já tem uma clientela Já consegue trabalhar Acho que se você colocar Tudo isso que a gente colocou Em prática Vai surtir efeito aí E a gente quer ver Esses bolos aí também Postados lá na comunidade Marca a gente aí Pra gente Tá acompanhando Eu tô olhando pra ver Esse monte de bolos Dez bolos tudo aí É Nossa, ela tá linda Eu fazei uma delas E botei Eu fico abrindo Tirei foto É muito bom Uma alegria só, gente Que delícia Agora eu fico com a comunicação De cada um É muito bom Legal Helena, a gente fica muito feliz É por você De você ser uma aluna Tão aplicada Que você esteja aí Cada vez alçando Bolos maiores E eu espero ver aí Cada vez mais A sua história de sucesso Viu? Muito obrigada Compartilhar um pouquinho Com a gente Obrigada a vocês Obrigado por carinho Pela caixa Ah, coisa linda Adorei Achei lindo Ai, legal Adoramos O curso de vocês Realmente Foi um divisor de águas Pra mim Só tenho a agradecer Valeu, né Fica feliz demais Obrigado aí Obrigada, viu? Beijo Beijão Tchau Obrigada